Música 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 Ao meu lado a jornalista Malu Rodrigues que mais um ano realiza aqui no Iguatemi o Mês das Mulheres. Malu, fala um pouquinho pra gente de como que é esse evento em 2020, iria ser realizado a gente teve a pandemia, dois anos que a gente ficou parado e agora voltando em 2022, voltando com sucesso total né? Bom, é uma delícia poder reencontrar as pessoas de novo, porque faz muito tempo, tem muita gente que faz tempo que a gente nem vê e é muito bom poder reunir as mulheres, homenageá-las e reuni-las aqui nesse network bacana, uma conversando com a outra num coquetel bem gostoso e a exposição, que elas amam, né? Elas amam estar expostas no Iguatemi durante uma toda uma semana. Vamos falar um pouquinho dessas mulheres, são mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso, mulheres não só de Rio Preto né? Mas de toda a região, aqui é o nosso entorno. Eu digo sempre que é muito difícil escolher, porque são muitas mulheres bacanas na nossa região, então a gente tem que cada ano diversificando escolhendo outras mulheres, porque é uma homenagem, né? Então a gente precisa estar sempre diversificando, porque são muitas mulheres de talento aqui, né? Nós somos uma região próspera e tem muitas mulheres empreendedoras e muito prósperas aqui conosco, né? Tem diferentes segmentos aqui, a gente vê médicas, a gente vê empreendedoras, arquitetos tem de um pouquinho de cada área da sociedade Tem, tem engenheira civil, tem arquiteta, tem dentista, tem médica ginecologista, médica dermatologista logista, tem de tudo um pouco aqui Ao meu lado, Fábio Caprioli, ele que é o diretor do CompreMix São José do Rio Preto eles são presença marcada aqui no evento das mulheres aqui no Iguatemi, da Malu Rodrigues Fábio, conta como que está sendo essa experiência aqui em São José do Rio Preto? Há poucos meses vocês inauguraram essa unidade aqui e uma unidade que com certeza está fazendo muito sucesso Vem surpreendendo bastante era um grande sonho montar a próxima etapa da nossa empresa aqui dentro de São José do Rio Preto e graças a Deus e a população de São José do Rio Preto a gente vem galgando esse sonho e crescendo a cada dia O supermercado, um atacadista que veio pra ficar, né? Acho que a gente sabe que aqui em Rio Preto a gente tem outros concorrentes, mas qual que é o grande diferencial do CompreMix? A gente sabe que tem grandes diferenciais lá dentro Exatamente, foi uma preocupação muito grande nossa é mudar um pouquinho o cenário, né? Nós somos um híbrido ali entre atacarejo e supermercado então o grande diferencial nosso hoje é o serviço a prestação de serviço é trazer um pouquinho da condição de serviço do varejo e principalmente a condição de preço do atacarejo Uma das áreas que mais cresceu nessa pandemia com certeza foi a área da construção civil muitas pessoas ficaram mais em casa, elas ficaram reparando mais, reformando, construindo e quem vai bater um papo comigo é a Ivete Adorno Lopes ela que tem uma empresa de construção, de engenharia, de design lá em José Bonifácio, uma empresa já de referência já há muitos anos fala um pouquinho de como que foi esse panorama durante esses anos, esses dois anos que a gente vê que com certeza para a construção civil foi bom também É como você falou também, realmente na pandemia as pessoas voltaram os seus olhares para as suas casas, para as suas residências então no nosso setor de construção civil, design interiores, não houve assim, nenhuma crise as pessoas resolveram investir nas suas casas, nos seus lares, para bem estar e aí veio essa questão também de se trabalhar em casa, os home office então foi assim, uma releitura de tudo que a gente estava acostumado a fazer as pessoas gostam de ficar nas suas casas hoje e para a gente, como engenheira civil e design interiores, foi muito bom a gente tem investido bastante em tecnologia para que nossos clientes tenham essa qualidade dentro da própria residência Vamos falar um pouquinho dos serviços que são oferecidos na sua empresa uma empresa já consolidada lá em José Bonifácio e que está abrangindo também não só a cidade, mas em volta também, né? Sim, nós estamos com obras aqui em Rio Preto, na Mirasolândia vamos começar uma obra grande na Avenida de Bacite nós oferecemos lá no nosso escritório o serviço de engenharia civil toda a parte técnica de projetos estruturais, fundação, hidráulicas esses projetos básicos e design de interiores então a gente acaba agregando, o nosso cliente acaba agregando profissionais dentro do nosso escritório, né? Então é uma equipe multidisciplinar e uma equipe de qualidade e de muita excelência que é o que você transfere isso para os seus clientes também, né? O que eles procuram no seu escritório é o que você passa para eles Sim, é pelo menos o que tentamos passar para eles, entendeu? Essa solidez, essa tranquilidade de estar contratando um profissional que seja na parte de engenharia, apesar mesmo de ser mulher, né? Uma parte bem masculina mas a gente consegue, assim, sanar toda essa procura dos nossos clientes na parte de engenharia e design de interiores E o que a gente pode esperar agora para esse ano de 2022 tanto para a construção civil quanto para o design? Eu acho que é isso que você falou no começo da entrevista essa volta para o lar essa procura de lugares confortáveis o aconchego do lar, entendeu? As grandes empresas estão investindo em grandes investimentos de construção civil aqui em Rio Preto, por exemplo, grandes lojas vão ser feitas na minha cidade, em Bonifácio também, muito investimento na construção civil Então, eu acho que a tendência é só crescer E isso é bom para o país, é bom para a nossa cidade que é uma cidade pequena e bom para a região Vamos fazer um convite, então, para as pessoas que não conhecem ainda a sua empresa Faça o contato, faça o endereço para as pessoas conhecerem um pouquinho mais do seu trabalho Ah, beleza, né? Vocês podem me encontrar no Instagram, Ivete Adorno Lopes ou pelo Facebook ou pelos contatos de telefone, né? O 17 98176 2752 E hoje na mostra fotográfica aqui do Iguatemi, da Malu Rodrigues uma das grandes homenageadas da noite é a Jaque ela que é proprietária aqui da Jaque Laser em São José do Rio Preto minha amiga, parceira de muitos anos Jaque, fala um pouquinho dessa homenagem que você está recebendo aqui são grandes mulheres empoderadas, mulheres de sucesso também aqui de São José do Rio Preto e de toda a nossa região, né? É uma grande honra estar aqui nesse momento, né? Eu cheguei aqui em Rio Preto tem três anos e é uma cidade acolhedora que me reconheceu o nosso trabalho estamos aí na parte de estética e graças a Deus, né? Esse grande reconhecimento Jaque, vocês fazem pouco tempo que estão na região dos damas mas eu acho que lá foi a cara da Jaque Laser, né? Vocês chegaram para ficar, está trazendo mais novidades está sempre agregando também para aquela região e eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa cidade É, graças a Deus nós chegamos em uma localização e lá conseguimos a fidelização de clientes graças a Deus, né? É um orgulho muito grande do nosso trabalho e reconhecimento, é claro, de você que é cliente Vamos falar um pouquinho das novidades o que a gente pode esperar da Jaque Laser agora para esse ano de 2022? A gente sabe que você está sempre trazendo também novidades agora vai começar com franquia da Jaque Laser? Isso mesmo, a Jaque Laser sempre vem inovando na parte de estética tratamentos novos, protocolos novos, né? Tanto na área de gordura localizada, celulite, flacidez E, é claro, nós temos a principal, né? Que é o Depilação a Laser, que é nosso cargo-chefe e agora lançamos a Jaque Laser Franchise as franquias da Jaque Laser está aí com todo sucesso e tem um modelo ideal para você que tem interesse em montar um negócio promissor que não tem crise financeira procura a Jaque Laser Franchise Gente, essa eu recomendo Maravilhosa, profissionais de qualidade e produtos de excelência Obrigada, Jaque Eu que agradeço, Bárbara Ela é empresária, mãe, esposa e além de tudo, ela é uma grande arquiteta do sucesso há mais de 20 anos no mercado Bia, eu queria que você contasse um pouquinho da sua história como que surgiu esse interesse pela arquitetura a gente sabe que você já é referência nisso você se formou lá em Minas veio para Barredos e em Barredos você se consolidou você casou, você teve seus filhos e lá você construiu toda a sua carreira de grande sucesso, né? Ah, Niguinha, obrigada Primeiramente, é um prazer estar falando aqui com vocês Eu falo que o grande segredo de qualquer profissão é quando você se alia à profissão ao propósito, né? E a arquitetura sempre foi um propósito de vida para mim quando eu tive a ideia que a arquitetura a gente podia transformar, proporcionar qualidade de vida saúde e bem-estar através do ambiente construído eu nunca tive dúvidas que esse era o caminho, né? Então, através da arquitetura eu tento levar essa arquitetura saudável essa arquitetura sustentável e proporcionar essa boa experiência aos usuários, né? O que é essa arquitetura saudável e sustentável que você tanto fala que hoje também está muito na moda mas as pessoas ainda não sabem muito bem o que significa isso, Bia? Então, Niguinha, eu falo que a arquitetura, a arquitetura cura, né? A gente vê, eu trabalho muito na área de saúde também, projetando hospitais Se a gente pensar na cronologia dos ambientes de saúde na idade média, por exemplo eram ambientes insalubres, eram ambientes onde os pacientes eram colocados praticamente para esperar o momento da morte, né? E se a gente pensar como que foi a cronologia disso como a arquitetura andou caminhando junto com isso a gente vê que hoje os ambientes de saúde proporcionam essa qualidade de vida aos pacientes e usuários, né? Então, cada vez mais a gente está vendo essa arquitetura conectada e o quanto ela promove esse bem-estar dos usuários Então, quando a gente fala que a arquitetura é promotora de qualidade de vida a gente está falando do ambiente construído desde técnicas construtivas desde ambientes acessíveis desde o uso de materiais Então, a questão da iluminação Eu me especializei em sustentabilidade e me especializei também em arquitetura saudável Quando a gente fala em arquitetura saudável a gente está falando, por exemplo a gente tem a síndrome do edifício doente Poucas pessoas falam sobre isso Quando você praticamente está em um ambiente de trabalho isso acontece muito em um ambiente de trabalho e as pessoas começam a ter sonolência falta de produtividade ou que realmente não rende a gente começa a reparar que o ambiente de repente que ela está ali trabalhando não entra uma iluminação natural não entra muito escuro Então, a gente vê a arquitetura diretamente ligada a isso, né? Então, são pequenas coisas é a boa arquitetura que muitos arquitetos por algum momento deixou de fazer para seguir, às vezes, o modismo A gente vê, por exemplo, São Paulo aqueles vidros espelhados aqueles edifícios na Paulista que durante a pandemia ficaram todos obsoletos todas as grandes empresas fecharam porque ninguém tinha segurança de poder trabalhar ali Então, as pessoas o tempo inteiro e eu vejo que tanto na saúde quanto no ambiente corporativo ou escolar ou residencial as pessoas vão procurar cada vez mais ambientes seguros que proporcionam essa boa experiência conforto, saúde e bem-estar através da arquitetura E você está sempre se reciclando sempre trazendo novidade para os seus clientes que acho que isso é o que transforma o seu trabalho O que a gente pode esperar de novidade agora para esse 2022 na área da arquitetura da sustentabilidade dessa área saudável da arquitetura É engraçado que na pandemia enquanto várias profissões deixaram de faturar ou deixaram de ser procuradas a arquitetura teve um boom tremendo Foi uma contramão A minha equipe que a gente tinha oito funcionários a gente tem dezoito praticamente Mas por que? As pessoas começaram a viver em casa Aquele cliente que antes falava assim Ah, eu quero só um projeto eu quero uma casa que eu só passo lá para dormir Isso virou a chave Entendeu? As pessoas começaram a entender que a casa é o ambiente seguro Eu falo que a arquitetura não é tendência A arquitetura é saúde mesmo Porque quando a gente busca essa qualidade de vida no ambiente que a gente frequenta tanto um restaurante quanto um hotel Na área de saúde, por exemplo a gente tenta trazer um ambiente de hotelaria para o hotel para o hospital Por que? Para as pessoas Isso proporciona a cura desse paciente Isso acelera E o mais engraçado Isso acelera a rotatividade dos pacientes porque ele é curado mais rápido Com isso o leito também tem vaga mais desocupa mais rápido Então eu falo que a arquitetura é vida, é saúde, é bem-estar e as pessoas estão entendendo que a arquitetura e o design realmente é fator predominante nessa qualidade de vida atual Obrigada, Bia Eu que agradeço é um prazer estar falando com vocês e fico à disposição Sete Música 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 Rodrigo, primeiro quero te dar os parabéns Música 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 faz com que o hotel tenha a consistência que ele tem. Diana, todo ano, esses dois anos ficaram parados por conta da pandemia, vocês têm a festa tradicional das secretárias, esse ano vai ter de novo, novamente? Sim, esse ano nós retornamos com o tradicional evento das secretárias, todo mês de setembro, normalmente nós fazemos no comecinho de outubro. É uma homenagem também que vocês prestam para essas mulheres que tanto emocionam, que tanto prestam serviço para vocês, né? Sim, além do que é o relacionamento. Nós precisamos ter esse network com os nossos clientes e não só ser um CNPJ, mas é um CPF ali, são pessoas que nós conectamos com elas todos os dias e é uma forma de nós retribuirmos a confiança e a credibilidade do nosso trabalho. Ao meu lado, Sueli Kaiser, uma mulher que sempre esteve à frente do seu tempo, uma mulher empoderada, uma mulher que trabalha, atua, mãe, esposa, ela que está também à frente do Grupo Sene, fundadora do Grupo Sene. Sueli, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da qualidade, da excelência dos profissionais do Grupo Sene, que a gente sabe de tantos anos que vocês priorizam isso sempre, né? Com certeza. A empresa, ela se preocupa muito com o treinamento e principalmente com a experiência do paciente. Para que você tenha uma boa experiência, para que a família se sinta segura, que a qualidade da assistência seja boa para que essa família tenha segurança. E principalmente a parte da humanização, a empresa se preocupa muito realmente com o treinamento do pessoal, com processos, mudanças de processos. Tanto é que agora, recentemente, nós recebemos a ONU a nível 2, né? Plena. Foi, assim, uma alegria muito grande para a gente quando a gente estava buscando a ONU a nível 1, de repente nós ganhamos a ONU a nível 2. A preocupação da empresa com as mulheres, com o empoderamento das mulheres, para que elas possam ter oportunidades iguais, que elas tenham um salário justo, que elas cresçam dentro da empresa, principalmente na parte da alta gerença, da alta gestão. Tudo isso é uma preocupação grande da empresa, do Grupo Sene, nós mulheres à frente de um trabalho. Porque eu sempre digo que a Sene, assim, são pessoas cuidando de pessoas. Você se preocupou muito com isso. Sueli, o que você pode passar para essas mulheres? Hoje você está presente aqui nesse evento da nova versão da revista, Mulheres que Inspiram. Você inspira muitas mulheres de diversas gerações, você foi pioneira, fundadora de um grupo. Como que você vê hoje a mulher na sociedade, como mãe, como esposa, como empreendedora? Como que você vê essa mulher? Olha, falar de mulher realmente me encanta, né? Porque eu vejo a evolução, né? Eu já sou bem mais velha, vejo essa moçada nova hoje. O crescimento da mulher, o empoderamento da mulher, o espaço que ela busca. Eu sempre falo que nós mulheres não queremos competir com os homens, pelo contrário. Nós só queremos espaço. Nós só queremos ter oportunidades iguais. E isso me encanta, me inspira, cada vez mais, inspirar mulheres para que elas possam buscar esse espaço, tanto profissional, como pessoal, como na sua vida, na vida familiar. E aí, a nossa empresa trabalha muito isso. A gente tem, assim, algumas diferenças. Por exemplo, a licença maternidade, a gente dá seis meses de licença maternidade, tem uma salinha de amamentação para que elas possam dar continuidade no aleitamento materno, sem prejudicar o seu trabalho. Então, é fantástico o crescimento e desenvolvimento da mulher hoje, as oportunidades que a gente vê que tem hoje. E elas buscam e estão aí ativas. Tanto é que esse evento, né, mulheres que inspiram. Quantas mulheres lindas, maravilhosas, hoje, falando aqui na frente para a gente. É realmente encantador. Pessoal como o Rodrigo, fazer um evento desse, é tão maravilhoso. São um pequeno gesso, como você falou, dos seis meses de licença, que fazem completamente diferença na vida de cada mulher que trabalha com vocês da Sene. Ah, eu acredito que sim, porque uma das coisas, assim, que me dá uma grande satisfação é quando alguém fala assim, ah, eu queria muito trabalhar na sua empresa, o que você valoriza a mulher. E valorizo mesmo, viu, gente. É uma coisa que eu faço, assim, naturalmente. É uma coisa que faz parte da essência da empresa. Mais de 24 anos de história aqui em São José do Preto. A NR Iluminações, com certeza, já é uma empresa consagrada. É ao meu lado, Rosane Catusato, ela que é a fundadora, ela que está à frente do grupo, ela também, os seus filhos. Rosane, eu queria que você contasse um pouquinho da história dessa empresa familiar e dessa empresa de tanto sucesso, né? Passa um filme na sua cabeça ao longo desses 24 anos. Desde quando vocês começaram, lá atrás, até hoje, acho que muita coisa mudou, né? É, muita coisa mudou e a gente vai crescendo, vai mudando, vai se transformando. Mas o elo, que é a família, que é o amor, que une a gente, permaneceu. E isso é importante, porque a gente tem 24 anos em São José do Rio Preto, mas a família é a anterior, né? Lá em São Paulo. E também já trabalhava com iluminação. Então, a gente traz toda uma história e aqui a gente cresce com essa história. E isso é muito importante. Eu acho que São José do Rio Preto me deu um grande presente, que foi a possibilidade do meu negócio ser um negócio de sucesso e da minha família crescer feliz e crescer bem. A gente teve percalços, né? A perda do meu companheiro, mas isso foi um percalço que fez com que a gente se reinventasse. E eu acho que isso é importante também como aprendizado. A gente ser capaz de se reinventar, de criar novas oportunidades e ir além. E eu acho que é esse o filme que fica na minha cabeça. Essa superação e uma superação construindo sempre algo bom. Hoje o evento foi muito legal, foi muito interessante, porque muita gente chegou e falou assim, ah, eu estou com um orçamento, ah, eu fechei um orçamento, eu fiz negócio com você, eu fiquei satisfeita com a sua empresa. E isso é muito gostoso. Feedback dos clientes, né, Rosane? Exato. E de se sentir, assim, no meio de mulheres empoderadas, né? Mulheres que sabem o que fazem da vida, o que estão, o porquê que estão aqui, né, no mundo, e que ao mesmo tempo tem uma relação com você. Mesmo que você não tenha conhecido, ela está relacionada à sua vida. Isso é muito gostoso. Mostra que a gente construiu alguma coisa pra lá da gente, né? Não só o nosso eu. Eu fiquei muito feliz com o evento, acho que o evento foi um evento que trouxe uma riqueza muito grande, que criou uma oportunidade de troca, né? De work também. É, mas de troca entre mulheres que são fortes e que estão se descobrindo, que estão cada vez mais construindo um mundo melhor. São mulheres de diversos segmentos, diversas áreas que estão reunidas aqui, como a gente estava conversando, e mulheres que conhecem sua empresa, mulheres que às vezes não conhecem, e que elas possam vir a conhecer. E eu acho que esse network foi muito também prazeroso pra todas as mulheres aqui, né? É, eu acho que... Eu me entravo com a palavra network, porque eu acho que foi um momento de um forte relacionamento, onde mulheres fortes, que já eram fortes, conseguiram sair mais fortes. Tiveram um acréscimo de experiência, de vida, de aprendizado. Isso é muito importante. É isso que a gente tem que estar pingando na vida da gente. E a empresa cada vez mais trazendo novidades, cada vez mais trazendo produtos de excelência, e vocês priorizando sempre o bom atendimento que a NR sempre teve ao longo desses anos. Isso. A gente, numa das brincadeiras, a gente estava conversando, e assim, o objetivo da NR não é vender produto, nunca foi, mas é buscar uma solução, uma solução de iluminação, onde haja o principal item, é o conforto e a solução. Porque uma obra é algo que tem muita coisa, muito problema, demanda, é um esforço. Então, a gente tem que estar sempre buscando novas soluções. E é isso que a gente tem buscado, trazendo novidade. E agora, esse ano, a gente está com muita proposta de melhorar a qualidade, não só da minha equipe, mas a qualidade da mão de obra que instala o meu produto. Porque eu trago um produto, um produto top, um produto super legal, e nem sempre a minha mão de obra foi capacitada. E aí, assim, ah, mas quem vai fazer isso? Todo mundo correndo, todo mundo trabalhando. Cabe a quem fazer? Cabe a nós mesmos. Então, a gente tem que assumir a nossa parcela de responsabilidade para o resultado ser um resultado bacana, positivo. E aí, Se inscreva no canal.